Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Neste momento estou aqui trazendo pra vocês um videozinho aqui Normal, vocês já devem ter visto esse prólogo Em todos os lugares do mundo, jogando GTA no Xbox 360, PS3 Agora também Xbox One, PS4 Estou aqui em primeira pessoa, eles vão falar Dato, mas não tem nada de novo, concordo Só que uma coisa que eu não vi ninguém trazendo, eu estava aqui curiando Eu finalmente consegui baixar, estou instalando aqui o meu jogo de PS4 Então aqui estou instalando, já instalei o mesmo Estou aqui jogando E olha que coisa bizarra, galera Aqui, eu nunca tinha reparado, mas tem um guarda Esse guarda foi simplesmente assassinado com um tiro frontal aqui, creio eu Vamos ver, não tem uma sniper E acabou voando o vidro aqui em cima e tal Aí vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Beleza, o tiro veio de lá, provavelmente de um sniper Aí acertou aqui o coco dele, só que porém, olha isso galera Tá saindo tipo umas tripas ali, ó Saindo as vísceras do cara pelo pescoço, tá ligado? Meio que como se fosse um esquema de um Resident Evil, tá ligado? Olha ali isso Olha que bacana, velho Que bagulho estrondoso, estranho, tá vendo? Tá saindo tipo como se tivesse as tripas do cara saindo pelo pescoço Numa parte lateral Porque querendo ou não, ó Estourou o fundo da nuca dele Só que pelo pescoço dele tá saindo como se fosse umas línguas Um barato bem esquisito, bem estranho, tá vendo? Muito foda Seria isso? Um ataque de apenas um tiro? Uma mordida de algum alienígena? Alguma coisa do gênero? Não sei Só sei que ficou muito foda, tá ligado? Se você não gosta muito de sangue, não veja E ficou muito pica isso aqui E, meu, é muito louco, tá ligado? É muito louco Então era isso que eu queria mostrar pra vocês É uma curiosidade, tá? Não é nenhum easter egg Não é nenhuma coisa sendo essa motherfucking nice Mas, querendo ou não querendo É uma coisa que eu acho que quase ninguém trouxe aí Então dá pra você ver aí o fundo da cabeça do cara Estourada E no meio do pescoço dele ali Saindo tipo como se fosse a língua As tripas, o pescoço O útero, o rim E se você olhar Que eu acabei de ver agora ali, ó Que se eu não dar foco É simplesmente, cara Tem uma bala Se eu não me engano A bala que acertou a cabeça dele ali, ó Isso aí seria o cérebro dele Todo estranho Tem uma bala Um projétil ali, ó Perto do ombro dele, certo? E é muito foda Então era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês Falar que agora eu também tô com a versão de PS4 E mostrar este cara assassinado com esta cabeça Saindo as tripas do lado As vísceras O que porra que é isso aqui? Então era basicamente isso Se você gostou, deixa aí seu like Pra poder ajudar na divulgação do canal Gostou mais ainda, dá aquele belo favorito Isso vai ajudar muito na avaliação e na divulgação do canal Queria muito agradecer a todos vocês Pela presença Pelo prazer de estar aqui comigo Em mais uma gameplay Vou dando continuação aqui no prólogo Fica com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E... Fui!